A obra viária na aldeia Barueri vai melhorar o acesso à Alphaville e ao trânsito local. Como parte das ações da Prefeitura de Barueri para melhorar o trânsito da cidade, foi iniciada recentemente a obra de duplicação e alargamento de um trecho de meio quilômetro da avenida João Batista Soares e da rua Saburo Sumia, na aldeia de Barueri. Com a ampliação das vias, o tráfego local deverá ficar mais ágil, facilitando o acesso às ruas locais e do bairro de Alphaville. A chamada Avenida Marginal João Batista Soares será duplicada no trecho compreendido entre a Avenida Rodrigues Bittencourt até a Rua Paraná, em uma extensão de 520 metros. A pista passará a ter uma largura de 7 metros em cada sentido, com canteiro central e passeio de concreto. Ali a Marginal do Tietê e a Saburo Sumia, esta avenida que nós estamos duplicando na aldeia, é para nós darmos mais mobilidade, que também vão ter mais uma ponte ali também, sob o Barueri Mirim, que vai desafogar no rio Tietê. Então isso daí é para nós melhorarmos a situação do trânsito da nossa cidade. E mais na frente ainda, esta avenida, ela vai até Carapicuíba, que ainda não está em projeto ainda, mas com certeza ela vai até Carapicuíba. De Barueri, Marcos Dias para a ConecTV.